Eu tenho que estar atenta no português e no francês que ela mistura. Como é que eles te percebem? Bem, ele me regarda e me dá uma piada à chuva. Mas só pode. Os olhos falam português, eu não preciso falar. Tu percebeu isso? Ela, ela fala francês. Eu também falo francês. Tu fala português e ba... Tu vê? Ela, ela fala francês e português. Ela está a dizer que o teu português é básico. Eu já percebi, mas o sotaque dela não está muito bom. Você não faz com a minha forma de falar. O meu júnior devia estar aqui. Teve dois dias em França. Já vinha a falar francês. Não se preocupe, ele é júnior. Eu sou senhor. Ele teve um programa. Ele teve um programa em dois meses. Ele é júnior, eu sou senhor. Você não faz com isso. E depois, ainda se fortemente mora na Suíça. Olha, a meuf, com sua missão a dois bols. Sua missão a dois bols, meu garoto. Eu te chopei num bat-vup, meuf. Bat-vup? Ela quer me aprender, ela quer me aprender algo. Eu vou deixar ela fazer. O que é que tu? Eu vou deixar ela fazer. Eu vou te deixar falar, trabalhar, tranquilo. Eu estou trabalhando. Não, não. Trabalhe tranquilo e doucemente. Eu já percebo mais ou menos o português dela e já consigo. Tu vois, ao menos ele a laissé o soleil e agora ela está na maison. Talvez ele arriverá a fazer alguma coisa. Eu acho que eu não consigo parar de estar a pé de ti. Eu sei. Eu sei, porque o sol, o soleil, o sábado, o sábado, o sábado. A louça também não está boa. É melhor começar a lavar. Eu estou muito bem, muito obrigada. Eu estou muito bem, muito obrigada. Eu estou claro que eu já vou entendendo-te. Isto custa. Isso custa que a primeira... Dê que tu mets a primeira, a segunda é automática. Não feches. Eu estou muito bem.